De um dia para o outro, a gente teve que começar a usar máscara. Começaram a surgir milhares de opções, de modelos, e a gente não sabe mais qual máscara comprar ou qual que é a melhor. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando se as máscaras realmente funcionam, se elas são eficazes contra o coronavírus. E se você não viu, vai lá assistir, beleza? As máscaras feitas de qualquer tecido, feitas até com meia, foram recomendadas lá no início da pandemia, quando não tinha máscaras adequadas disponíveis, e as que tinham eram para os profissionais de saúde usarem. Hoje, gente, muitos meses depois do começo da pandemia, a gente tem várias máscaras boas disponíveis, que vão te proteger ainda mais, são até mais confortáveis e o melhor de tudo, num preço bem acessível. E hoje eu estou aqui para te falar sobre uma máscara específica, a máscara N95 ou PFF2. Eu recebi muitas dúvidas sobre essas máscaras, então nesse vídeo de hoje eu vou te dar dicas valiosas para você usar a máscara de forma certa e ficar ainda mais protegido. Mas antes, eu queria te pedir para se inscrever no canal para me ajudar nessa missão de divulgar ciência e compartilhar conhecimento de qualidade. Bom, pessoal, antes de tudo, eu vou esclarecer uma dúvida muito comum, que todo mundo que já foi numa loja comprar uma máscara desse tipo, já teve. Qual que é a diferença entre a máscara N95 e a PFF2? A máscara N95 significa que ela filtra pelo menos 95% das partículas acima de 0,3 micrômetros. Em outras palavras, ela tem uma capacidade de filtração muito elevada para partículas muito pequenas, como as gotículas e os aerossóis que carregam coronavírus. Quando a gente pensa na covid, ela é a mais eficaz que tem disponível para o público hoje. Mas essa classificação N95 é usada só lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a nomenclatura para essa mesma máscara é PFF2 e, de acordo com as normas daqui, ela filtra pelo menos 94% das partículas acima de 0,3 micrômetros. Então se a N95 filtra 95% e a PFF2, 94%, elas apresentam níveis de proteção muito parecidos. Por isso que às vezes você pode comprar lá a máscara N95 e na embalagem está escrito PFF2, porque se a máscara foi produzida ou embalada no Brasil, ela vai ter que seguir as normas que são padronizadas aqui. Então nesse vídeo, quando eu falar máscara N95, eu estou me referindo a essas máscaras que no Brasil são a PFF2, beleza? Então vamos lá. A gente já sabe que as máscaras N95 têm uma capacidade de filtração muito alta. Se você usar esse tipo de máscara da forma certa, diminui muito o risco de pegar o vírus. Mas presta atenção que você tem que usar da forma certa, e é isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Mas Lucas, eu tenho realmente que usar uma máscara N95 toda hora? Não posso usar de pano no meu dia a dia? Depende. Se você for do grupo de risco da Covid, o ideal é que você use essa máscara sempre que for sair de casa, porque ela vai te proteger mais. Mas se você não for do grupo de risco, você pode usar essa máscara só quando for sair de casa para lugares de alto risco de contágio, que são lugares fechados, mal ventilados e com muita gente, como ônibus, igreja, avião, alguns supermercados, escritório. Assim você deixa essa máscara N95 para usar só em situações específicas de alto risco e não gasta ela tanto. Mas claro, né? Que se você quiser, você pode usar sem problema. E a máscara N95 que eu comprei e que eu recomendo é essa aqui, a Aura da 3M. Eu estou indicando essa máscara porque ela realmente é a melhor máscara que eu já comprei nessa quarentena. E olha que eu já comprei muita máscara, viu gente? Eu vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo para quem quiser conferir, beleza? Ela é uma máscara do tipo N95, mas tem alguns detalhes que me chamaram a atenção. Pra começar, ela é super confortável. Ela prende atrás na cabeça, então não machuca a orelha. Ela veda muito bem e ajusta bem no rosto. Outra coisa, pessoal. Às vezes quando eu tinha que usar uma máscara N95 com ferrinho por muito tempo, ela machucava um pouco aqui no nariz e no rosto. E com essa máscara da 3M eu não tive esse problema porque ela tem uma espuma no ferrinho que deixa a máscara mais confortável. É incrível como que a tecnologia avança para algo simples como uma máscara, né? E agora o que eu achei mais legal, para quem usa óculos assim como eu e está sofrendo aí porque muitas máscaras embaçam óculos, essa máscara da 3M é maravilhosa porque não deixa os óculos embaçarem. E as dicas e as demonstrações que eu vou fazer vai ser usando essa máscara da 3M, mas elas servem para todo tipo de máscara N95, tá bom? A primeira coisa que você tem que saber é como colocar sua máscara N95 da forma certa, para que ela fique bem ajustada. Quanto mais ajustada a máscara estiver no rosto, mais você vai estar protegido. Eu estou vendo muita gente usando a máscara de forma errada e isso prejudica a eficiência. Não adianta você comprar uma máscara N95, que é considerada a melhor, e deixar ela mal ajustada, larga no rosto, para o ar entrar por cima ou por baixo. Então vamos lá. Você vai colocar a sua máscara N95. Primeira coisa, lavar a mão ou passar o álcool. Sempre que você for manipular a máscara, você tem que fazer isso com a mão limpa. E agora que eu fiz isso, eu posso colocar a minha máscara e eu vou te mostrar o jeito que eu acho mais fácil, beleza? Essa parte que está com a espuma aqui, ela vai ficar por cima, porque essa parte vai no nariz. Você vai pegar o elástico, colocar a máscara no rosto e passar o elástico pela cabeça. Depois, você vai colocar o elástico de baixo, de baixo das orelhas. E o elástico de cima, você vai colocar no alto, acima das orelhas. Esse ajuste é muito importante. Às vezes eu vejo as pessoas colocando as fitinhas juntas embaixo e isso faz com que a máscara não fique tão ajustada no seu rosto. Agora que você colocou a máscara, tem que ajustar ela no rosto. As máscaras N95 vem com um ganchinho na parte de cima. Então, a gente tem que ajustar esse ganchinho no rosto. Não aperta no nariz, porque o gancho pode tampar o seu nariz. Você tem que pressionar esse gancho com os dois dedos contra o rosto, assim. E tem um teste para saber se a máscara está colocada de forma certa, para ver se você ajustou bem. Com esse teste, você vai verificar se tem ar vazando, entrando ou saindo por alguma fenda, porque se tiver, significa que o ar não está sendo filtrado e aí não adianta nada usar a máscara. Então, pessoal, você precisa testar se não está saindo ar aqui. Então você faz uma grande respirada, você coloca o dedo aqui em cima, próximo ao olho aqui e vê se está saindo ar em cima e ar embaixo. Se não estiver saindo, tá bom. Agora, se estiver saindo ar, a máscara tem que ser novamente ajustada. Pode ser que você sinta um calorzinho aí saindo, que é normal. O que não pode é estar saindo um jato de ar. Se estiver saindo ar, você tem que reajustar a sua máscara. Depois que você usou, chegou em casa, você vai tirar a máscara. Nessa hora tem que ter cuidado, porque você pode se contaminar. Se você ficou em um ambiente potencialmente infectado, então a sua máscara pode estar contaminada por fora. Para tirar a máscara, você vai pegar o elástico de cima e pegar o elástico de baixo e puxar. Então quando você tirar a máscara, você pode colocá-la num saco de papel, num envelope, em uma caixa, o que for melhor para você. Agora, se você estiver em casa também, você pode simplesmente deixá-la num cantinho na sua casa que está tranquilo. E de preferência, não use o saco de plástico, porque o plástico, as gotículas que estão na máscara, elas não vão secar. Ah, e se você estiver encostado na parte externa da máscara enquanto você estiver tirando ela, é bom você lavar a mão ou então passar um álcool gel para eliminar qualquer vírus que esteja ali, beleza? E aí, aprendeu a colocar e tirar a máscara N95? Vamos para a parte 3. Se sobrou qualquer dúvida, deixe seu comentário aí embaixo e não esquece de clicar no gostei também, isso é muito importante para a gente fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Precisa lavar a máscara N95? Então, você usou a máscara, já guardou, mas como é que você faz para limpar a máscara N95? Você tem que lavar? Não! Você não pode lavar, borrifar álcool ou qualquer outro produto líquido nessa máscara. Elas não foram feitas para isso. Se você borrifar álcool, vai matar o vírus que está ali sim, mas você também vai danificar a trama do tecido da máscara e afetar a integridade dela, mesmo que a olho nu esteja perfeita. Como assim, Lucas? O que eu tenho que fazer, então? É simples. Só deixar a máscara em um cantinho protegido, pode ser dentro do próprio papel ou envelope que você usou, e você vai deixar a máscara ali de quarentena, porque o vírus vai se degradar naturalmente se você deixar a máscara ali por algum tempo. E depois é só você pegar a máscara e usar de novo. Mas por quanto tempo, então, que eu tenho que deixar a máscara num canto? Depende muito da quantidade de vírus que está ali na máscara. Mas isso não tem como a gente saber, né? Um estudo mostrou que 12 horas é suficiente para reduzir em mil vezes a quantidade de vírus viável na máscara, e depois de 24 horas, essa redução foi de um milhão de vezes. Então, se você foi só ali no supermercado e voltou, coisa rápida, você pode usar a máscara de novo no dia seguinte. Mas se você se expôs mais por mais tempo em um local de maior risco, o ideal é intercalar os dias para diminuir ao máximo o risco de ter algum vírus viável ali. Sobre essa reutilização, não tem uma regra para isso, pessoal. O CDC recomenda um intervalo de 5 dias entre cada uso da máscara N95. Mas eles consideraram o uso de profissionais de saúde, que normalmente estão mais expostos ao vírus, ok? Reutilizando a máscara N95. Lucas, eu comprei essa máscara que você indicou na embalagem e está escrito que ela é descartável. Será que eu comprei errado? Bom, você não comprou errado. Quando você compra essas máscaras N95 ou qualquer outra, está escrito que ela é descartável, ou seja, usa uma vez e joga fora. Em situações em que a gente não está vivendo uma pandemia, ela realmente é descartável. Mas a gente não está vivendo uma situação normal. Então você pode sim reutilizar sua máscara baseada em estudos que já mostraram isso. Não tem um consenso de por quanto tempo a máscara N95 pode ser reutilizada. Algumas marcas falam de até 30 dias. Mas fica difícil a gente falar que pode reutilizar a máscara 10, 20, 30 vezes, porque depende do tempo de uso, da sua respiração e também da forma como você conserva essa máscara. É claro que o desempenho da N95 diminui de acordo com o número de horas que você usa a máscara e quantas vezes você tira e coloca. O ideal é você olhar sua máscara antes de usar, verificar se ela está íntegra. Se a sua máscara estiver com algum dano visível, estiver rasgada, furada, com elástico frouxo, isso quer dizer que ela não está mais boa para ser usada e você tem que jogar ela fora e pegar uma nova. Se você tiver pegado chuva ou se sua máscara estiver molhada por outra razão, também tem que descartar porque ela perde a eficácia. Ah, e é por isso que esse tipo de máscara não é indicado para fazer atividades físicas intensas, porque ela perde a eficácia depois de molhada e aí o seu suor vai molhar a máscara. Você tem que ter em mente que uma máscara N95 reutilizada, mas em bom estado e usada da forma certa, vai te proteger mais que uma máscara de pano. Eu nem preciso falar que mesmo reutilizando, essas máscaras são de uso individual, né? Eu sei que essa pandemia está difícil para todo mundo, eu mesmo fiquei em casa o máximo que eu pude, mas chegou uma hora que eu precisei sair. Precisei ir no médico, porque já tinha esperado muito tempo e eu sei que isso está acontecendo com muita gente. Então se você for sair, não tiver como ficar em casa, saia com cuidado. Por isso que é importante investir em uma máscara adequada, de boa qualidade e que fica bem ajustada e seja confortável. Isso sim ajuda na proteção. E como eu falei, eu indico essa máscara aqui, a Aura da 3M, que é a que eu achei melhor até agora. Você pode comprar essa máscara pelo link que está aí na descrição do vídeo e assim você ainda ajuda o canal e me ajuda a continuar produzindo mais vídeos. Então, pessoal, eu espero ter ajudado você a entender melhor sobre as máscaras N95 e se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. E é importante a gente lembrar, pessoal, que a máscara não faz 100% do trabalho, são várias medidas que em conjunto vão te proteger. E não é só porque você já teve covid que você vai se descuidar, né? Então assiste esse vídeo aqui em que eu falei sobre reinfecção ou esse vídeo relacionado. Então, se cuida e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!